No Top Facens de hoje trouxemos alguns CEOs de grandes empresas que são formados em engenharia, olha só. Eu sou o JP, coloquei essa roupinha linda no Top Facens de hoje. Para começar essa lista, vamos falar de o CEO que é formado em engenharia elétrica, Pedro Parente, o CEO da Petrobras. Em uma entrevista a Forbes, Pedro revelou que, apesar de ser engenheiro de formação, ele aprendeu economia, contabilidade e gestão bem longe das salas de aula, com a prática. Marcelo Castelli, Votorantim Cimentos Marcelo Castelli é o CEO da Votorantim Cimentos e formado em engenharia mecânica. Em seu tempo de faculdade, teve que decidir se iria seguir no mundo empresarial ou virar jogador profissional de basquete. Afinal, devido aos seus 1,96 de altura, o esporte sempre foi presente em sua vida. Marcelo acabou decidindo manter o basquete apenas como uma paixão, porém, levou aprendizados do período como atleta para a sua vida profissional. Outro CEO brasileiro, que também é engenheiro, é o Eugênio Matarda, localiza Hertz. Ele é formado em engenharia civil e pós-graduado em engenharia econômica. A empresa de Eugênio é pioneira no ramo de aluguel de automóvel aqui no Brasil. A quinta maior locadora de veículos do mundo e a maior do Brasil e da América Latina. Larry Page, Google Impossível imaginar a vida sem o Google, não é? Mas você sabia que o CEO do Google, Larry Page, é formado em engenharia da computação? Inclusive, o nome do site era para ter sido Googleplex, mas Page achou muito grande e mudou para Google. Quando a equipe foi checar se o domínio estava disponível, um erro de digitação os levou para o endereço Google.com. O grupo gostou ainda mais do nome e decidiu mantê-lo. Ainda bem, né? Tim Cook, Apple Tim Cook, o CEO da gigante Apple, é engenheiro industrial de formação. O mais curioso é que Tim chegou a ignorar diversas ligações de uma agência que estava lhe oferecendo uma vaga lá na empresa. Porém, após uma conversa de cinco minutos com nada mais que Steve Jobs, ele logo mudou de ideia e aceitou o emprego. Outro fato curioso é sobre a rotina de Tim. Ele acorda bem cedo e começa a enviar e-mails às quatro e meia da manhã. E geralmente é o primeiro a chegar ao trabalho. Além disso, costuma realizar reuniões nas noites de domingo, para planejar a próxima semana. Jeff Bezos, Amazon. O CEO de outra gigante, a Amazon, também é formado em engenharia. Mas o caso de Jeff Bezos é em elétrica. A companhia começou quando Jeff recebeu uma pequena ajuda de uns 300 mil dólares dos pais. Ele investiu todo o dinheiro na Amazon. Fundada em 1994, 24 anos depois, em 2018, Bezos investiu cerca de 42 milhões na construção de um relógio gigante, que está sendo feito para durar pelos próximos 10 mil anos. De acordo com o engenheiro responsável pelo projeto, a ideia é chamar a atenção para pensarmos no futuro da humanidade e do planeta. E aí, qual dos citados da nossa lista mais te surpreendeu? Você sabe de algum outro CEO que também é engenheiro? Deixe aí no campo de comentários. E ó, não esquece de deixar seu like legal, se inscrever também no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder o próximo vídeo. Te espero lá. Vamos falar de CEO que é formado em engenharia elétrica. Pedro Carente... Nossa, carente. Pedro Carente. Não é carente, mano, é parente. Vamos falar de um CEO que é formado em geli... Vamos falar de um CEO que é formado em geli... Nossa, agora é a gelia. E aí! A gente vai informar de um CEO que é desse. Um novo CEO que é formado em geli... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto